Olá pessoal, boa tarde. Primeiro que agradecer ao Carlos Coelho pelo convite e também aos outros que estão envolvidos na organização do Congresso, o ADA também, o ADA também, o ADA, minha amiga, minha organização. Bem, o tema de hoje, o tema que eu propus falar foi o estruturalismo e o movimento inacabado e não acabado. Não dá mais zoom não? Oi? Não quer mais dar um zoom não? Está muito longe? Está meio longe, é. Se quiser botar mais tapete, não está longe. Estruturalismo e o movimento inacabado. Eu vou me propor, então, a falar do seguinte. Primeiro, um contexto geral contemporâneo do Estado, do pensamento crítico contemporâneo. E, a partir disso, eu vou começar a situar o estruturalismo em relação ao pensamento crítico, propondo não somente dizer o que foi o estruturalismo, mas também com a sua dificuldade para as ciências sociais e a filosofia contemporânea e para lidar com questões do tempo presente. O primeiro movimento, então, é uma questão básica relacionada a um projeto que a gente tem no Ateliê de Humanidades, que é uma instituição de livro, estudo, pesquisa, escrito e formação, que eu dirijo, que eu fundei, que tem muitos pesquisadores em torno dele, que é o projeto Cartografias da Crítica. O Cartografias da Crítica, ele é parte de um diagnóstico do estado do pensamento crítico no tempo presente. De forma muito rápida, podemos trazer... tem outras características, mas vamos colocar somente duas características básicas que nos interessam em relação ao pensamento crítico no contexto presente. A primeira característica é a da tendência, hoje em dia, de uma unilateralização da atividade crítica, no momento da negatividade e da desconstrução. Isso não é somente no âmbito do pensamento acadêmico, mas isso também no âmbito da própria atividade cívica, da cidadania, que tem a ver com o que o Tito Marcos falou em um outro registro de reflexão. É a uma tendência também, no exercício da cidadania, no exercício da atividade das pessoas, de assumir uma posição crítica meramente negativa. Aquilo que o Pierre-Rosan Vallon, que é um dos principais teóricos franceses, chama democracia negativa. Falando de uma outra forma, há uma tendência, hoje em dia, da atividade crítica ser tida como uma espécie de estilo de existência, uma forma de ser, e não como sendo uma atividade que envolva uma formação de juízo crítico. Então, digamos, de forma provocativa, ao invés de você falar que estamos na era da crítica, tal como o esclarecimento se compreendia, nós estamos na era da hipercrítica, que todos se querem críticos e, às vezes, críticos sem crítica, sem formação de juízo e tudo mais. Bem, qual é a segunda característica de nossa época? Isso vocês todos já devem saber muito bem. É uma época em que parece que há crises de todas as formas, em todos os sentidos. Crise política, econômica, social, ambiental, da democracia, obviamente, epistêmica. É uma época no que a gente chama de uma hiperbolização das crises, que coloca questões importantes em relação ao diagnóstico do tempo presente. Há crises objetivamente estabelecidas e há também uma sensação difusa de crises. Há todo um esforço de reflexão sobre crise, de teoria da crise, para entender como que esse jogo entre crise objetivamente estabelecida e crises subjetivamente sentidas se articula. Então, sintetizando, eu falei que, por enquanto, a gente tem um estado, e há um esforço, um quadro geral sobre o pensamento crítico, de hipercrítica e hiperbolização da crise. O que o cartografias da crítica faz que faz com que a gente se aproxime do estruturalismo? O cartografia da crítica tenta repensar os fundamentos, as potencialidades, os limites, da teoria crítica no século XXI. Quando a gente fala de teoria crítica, normalmente se pensa o quê? Escola de Franco, tradição hegeliano-marxista. E pronto. Quando a gente se propõe a fazer uma cartografia da crítica, que vem junto com o processo de genealogia da crítica, a gente trabalha com uma hipótese de partida que é importante para a gente se aproximar da tradição francesa. Não há apenas uma consideração de pensamento crítico, mas há outras considerações, várias considerações de pensamento crítico. E a tradição que vem de Hegel, passando por Marx, para chegar à história de Frankfurt, e toda a reflexão sobre o marxismo ocidental, pensando também que o marxismo ocidental é bastante plural, grande, diferente de Lucas, diferente de Hocker, narrador e tudo mais, essa tradição não é a única possibilidade existente de pensamento crítico. Isso nos leva a outras considerações. A que importa para eu trazer a questão do estruturalismo é o que podemos chamar de uma vertente francesa de pensamento crítico. Uma vertente francesa que é bastante plural, mais plural do que aquela existente do pensamento alemão, mas que também é bastante debitária do pensamento alemão. Pense em Hegel, pense em Nietzsche, pense no próprio Hegel e tudo mais. Bem, para falar muito rapidamente em relação à vertente francesa de pensamento crítico, vai ser que ele tem alguma coisa que se costura. Obviamente que o pensamento francês tem uma influência muito grande, tanto no Freud, Freudismo e Psicanálise, quanto no Marx, do Marxismo. Mas nos aproximamos do estruturalismo para dizer que, sem você trazer o movimento estruturalista nas suas características, você não compreende a complexidade e a potencialidade do pensamento crítico francês. Você tem que articular o movimento estruturalista como a tentativa de assimilar e também superar os limites do Freudismo e do Marxismo. Bem, quais são, qual é para amarrar essa parte inicial do cartografia, da reflexão sobre cartografia e da crítica? O ponto principal que eu quero trazer é o seguinte, dentro do contexto que eu trouxe, de uma hiperbolização da crise e de um estado de hipercrítica, tem uma certa parcela de responsabilidade do que se chama, de forma bastante, grosso modo, de movimento pós-estruturalista ou desconstrutivismo radical. Isso não tem que ser colocado na ponta dos principais representantes inspiradores desse tipo de movimento. Para citar nomes, na sociologia podemos chamar de Pierre Gugier, na filosofia Derrida, Deleuze e companhia. Não precisamos entrar num debate sobre até que ponto Derrida, Deleuze, Foucault, Bourdieu são responsáveis por certas derivas do pensamento físico contemporâneo. Mas o problema é que uma das questões que parecem atravessar a reflexividade intelectual e que também, de certa forma, entrou dentro do mundo da vida é o que podemos chamar com o Marcelo Rocher, que é um filósofo que entrou pouco no Brasil ainda, que chama de período dos inexistencialismos. As coisas não existem e há coisas que não existem demais, como diz o Verde Castro. Não precisa dizer que mais uma coisa não exista. Em segundo lugar, é importante o processo de desconstrução metodologicamente e criticamente. E uma das facetas do pensamento físico contemporâneo, que tem sua parcela de débito em relação ao pensamento alemão, tanto via Nietzsche, diretamente, quanto pela filtragem de Heidegger e da forma como se vai ser de Heidegger, mas há também limites. E no contexto contemporâneo, e isso traz uma questão que faz com que eu passe o movimento em seguida, ele parece apelar por uma superação desse momento da negatividade e uma afirmação positiva, construtiva, de visões de mundo e de propostas no âmbito político. A resposta do que se chama de movimento conservador contemporâneo, na verdade, a forma como o movimento conservador contemporâneo acende, é um sintoma de uma tendência existente hoje em dia. E aquilo que a gente vê como populismos, que no Brasil e na América Latina hoje em dia se descobriu que há sim populismos de direita, não apenas populismo de esquerda, eles expressam esse apelo a uma superação de um momento de desconstrução que não se fez somente no âmbito do pensamento. Desde 80 em diante, a desconstrução está estabelecida no âmbito da institucionalidade, no âmbito da cidadania, no âmbito da democracia. Não é uma questão apenas de debate, discursivo ou teórico, é uma efetividade prática dada no âmbito das instituições, do Estado e tudo mais. Bem, para chegar no segundo momento, que é trazer o estruturalismo como sendo um movimento pertinente para esse esforço de reflexão e diagnóstico do tempo presente. A pergunta é, serão o estruturalismo e o pós-structuralismo fontes originais de teoria crítica? É uma questão básica do cartografia da crítica. Em segundo lugar, quais são as contribuições para o pensamento crítico e para a crítica contemporânea? Eu não vou entrar aqui no pós-structuralismo por duas razões. Primeiro, que não é o interesse imediato da minha agenda de pesquisa no momento. Segundo, porque eu acho que o Congresso já tratou bastante do pós-structuralismo. Eu vou seguir para outros caminhos. E eu humilhetei aqui a importância do movimento estruturalista. Duas propostas básicas de partida para a gente começar a falar sobre o estruturalismo. A primeira é trazer o mesmo livro do Piaget, que foi apresentado anteriormente, que é sobre o estruturalismo, onde o Piaget fala o seguinte. O estruturalismo está em mora em 68. É uma infelicidade para ele e para nós. Porque se trata de um movimento fecundo, que não deveria ser esvaziado do seu conteúdo por abusos de qualquer tipo. Então, isso é importante para a gente já saber fazer a distância adequada do que se entendeu por movimento estruturalista, enquanto movimento de moda e também que se ideologizou, para o que foi o estruturalismo enquanto movimento fecundo. E que é fecundo ainda hoje. Segunda citação do Otrago, é a do Marcelo Bochet, que tem uma relação tensa com o estruturalismo, vou falar mais sobre ele posteriormente, onde ele fala o seguinte. Existe um espírito estruturalista que reflete uma experiência duradoura e que se confunde, para mim, com a experiência do século. Bom, então, dois pontos importantes que já demarquei aqui. Estruturalismo não se confunde com a mora estruturalista e com a ideologização estruturalista da década de 60 e 70. Principalmente, foi a sua indiatização, que não se confunde com a quantidade das obras daqueles que representaram o movimento estruturalista, Lacan, obviamente, Lévi-Strauss, Foucault, na sua fase da arqueologia e tudo mais. Poderíamos ampliar Derrida, na sua relação tensa com o estruturalismo, com a Deleuze. Deleuze é um texto extraordinário sobre o que é o estruturalismo, as melhores definições de estruturalismo que existentes foram naquele textinho que está lá no livro do Jean-François de Atelier de História da Filosofia. Bem, e o segundo ponto é, que eu falei, o estruturalismo é uma experiência não só de pensamento, mas de sensibilidade que se confunde com a experiência do século. Vamos ficar com esse ponto. Qual é a experiência do século que o Gochet está trazendo? Qual é a importância do governo estruturalista nesse sentido positivo? Para isso, a gente tem que situar um pouquinho o que foi o governo estruturalista na saída do pós-guerra. E nas suas tensões, nos conflitos que todo mundo que passou por estruturalismo sabe, entre o estruturalismo e as abordagens criminológicas e, basicamente, dentro do contexto francês, o embate, primeiro, entre Leil de Struz e Sartre. Eu não vou entrar no embate entre estruturalismo e as outras vertentes e eu acho que parte do problema da má interpretação da dificuldade de estruturalismo é porque se deixou levar pelas polêmicas da época. O que importa é, no pós-guerra, houve algumas mudanças no contexto da ambiência europeia, do debate filosófico e cultural europeu que tem algumas características que são pertinentes até hoje. Primeiro, houve uma ascensão de uma consciência etnológica bastante significativa dentro do ambiente europeu, que é muito fruto do processo de escolonização que ocorreu no imediato, pós-guerra, e que coloca a questão da alteridade como sendo o cerne de um pensamento crítico possível. Isso já é uma outra forma de construir uma reflexão crítica que é diferente daquela que existe na linha direta do idealismo alemão. Essa emergência de uma consciência etnológica não é somente um pouco de pensamento. Alguns representantes, algumas pessoas que eram filiadas a partir do comunista, que eram no marxismo, buscaram na etnologia uma saída do esgotamento do marxismo, sobretudo na sua perspectiva revolucionária, que começa a esgotar claramente, em 70, a coisa se esgota muito claramente, que bota meio que arruma a casa em termos de reflexão sobre o esgotamento da energia revolucionária, é o pessoal do socialismo a barbárie, com o Lefort, com a era de castoriais e tudo mais e tal, já representam bem essa mudança de época. Bem, mas antes disso, há pessoas como Pierre Clastres, Alfred Adler e outras pessoas, Lucien Sebac, que infelizmente saiu cedo do mundo, se suicidou muito jovem, são pessoas que passaram de alguma forma do marxismo, foram pela etnologia para um caminho diferente. O contexto da época, para trazer algumas palavras básicas, ele expressa a crise do sujeito, da razão e da história, todo mundo sabe disso. Roubimento com o evolucionismo, universalismo do homem, adulto, branco e europeu. Esse é o contexto da época que levou a uma tentativa de sair do esgotamento do marxismo e também da psicanálise restrita, numa perspectiva restrita, como o freudismo, e traz uma tentativa de superação, também com os diversos esforços de diálogo entre Freud e Marx. Qual é a segunda característica? Eu vou passar rápido sobre isso, porque vocês que estão no Congresso do Estruturalismo sabem muito bem de que se trata. Qual é a segunda característica básica do estruturalismo? É trazer a centralidade da linguagem, não só da linguagem, mas daquilo que Lévi-Strauss e Lacan tornaram explícitos, a questão da existência de uma ordem simbólica, que estrutura a relação entre o sensível e o inteligível, é a dimensão do esquematismo simbólico que o Lévi-Strauss traz na reprodução da obra do Marcelo Moço, traz nas suas obras Tropologia Estrutural 1, Tropologia Estrutural 2, no próprio instrumento de Barentesco, é a emergência de uma consciência, de uma percepção de um método de abordagem da ordem simbólica, que, como vocês sabem muito bem, foi buscada numa analogia entre o método estrutural nascido na linguística sussuriana e também com suas devidas traduções para Jacobson, que Lévi-Strauss faz para a Antropologia. A partir disso, surge todo o movimento perpunto de interface entre a Antropologia, a Linguística e a Filosofia. Daí, pá, abre um campo de promessa muito grande do estruturalismo. Então, é trazer essa claridade da linguagem e do simbólico a partir de analogias, sobretudo com a Lévi-Strauss, com a Linguística Estrutural. Bem, qual é a importância da etnologia? E, mais uma vez, eu trago a citação do Marcelo Rocher, que ele, todas são citações do livro que é um livro de entrevistas onde ele traz o contexto da geração dele. Ele fala o seguinte, o século XX produziu de mais original em matéria na remediação da história. O que foi que produziu? A etnologia. A etnologia é aquilo que produziu de mais original em matéria na remediação da história do século XX. e o estruturalismo é filho disso. Bem, esse é o contexto intelectual. Vamos trazer, então, um pouco das características do estruturalismo. Também vou passar rápido, mas é importante trazer a questão contemporânea. O que é o estruturalismo no sentido largo do termo, sem entrar nas discussões sobre as especificidades disciplinárias ou as diferenças e conflitos de abordagens entre os autores? Primeira coisa é, estruturalismo é uma forma de pensamento relacional, por isso a monstruosidade. É relacional e nisso ele se, ele se desconstrói ou ele ronque com as tendências existentes no mundo moderno, na tradição metafísica ocidental, de um pensamento substancialista. Esse pensamento relacional é também um pensamento da diferença. Acabei de falar, a relação com a alteridade é central para toda a reflexão estruturalista nas suas diversas vertentes, inclusive, de um Foucault no Palavras das Coisas, quando começa lá no prefácio dele falando sobre China. Essa reflexão estrutural ela sempre se faz colocando a anterioridade da relação entre os termos do que os próprios termos. Mais uma vez já se falou sobre isso aqui. Onde o esforço de totalização significante ou de pensar o conjunto significante, para não pensar apenas na categoria totalidade, que é sempre problemática, ele é um esforço que deve ser feito metodologicamente. Com isso, o estruturalismo ele trouxe, sobretudo na pena do Levi-Strauss, um rompimento com uma forma de pensamento que existia na antropologia e também na linguística, que era de um método empirista que acabava caindo numa espécie de atomismo. O pensamento estruturalista, quando ele traz a centralidade, a totalidade relacional com o anterior, ele traz em termos metodológicos a importância de construir um sistema para que se possa bem aprender aquilo que aparece. Um sistema, uma estrutura ou um modelo. Os termos são vários. É isso que o Sossi está fazendo ao fundar aquela discussão toda sobre a relação entre língua e fala. É isso que o Levi-Strauss está fazendo ao criticar o evolucionismo etnológico, mas também ao criticar a concepção estrutural da escola inglesa. Existiu um conceito da estrutura social inglesa que era a partir de uma posição empirista. Ele está dizendo não, 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 não. O modelo, a estrutura simbólica não se confunde com as estruturas aparentes na realidade. E isso também vai ser feito por outras pessoas como por exemplo Lacan que era um dia. Bem, essa inovação no âmbito do pensamento, mais uma liste de exame, pensamento relacional e o movimento de totalização das relações, ele está vinculado a um projeto que era extremamente fecundo, de uma pretensão de teoria extremamente fecunda que parece que deu uma esvaziada e parece ser um apelo de hoje em dia. Que é o projeto de uma ciência do homem para falar como Levi-Strauss. Levi-Strauss diz que é um papel fundamental para construir a posteridade do pensamento estruturalista e pós-structuralista. Porque ao mesmo tempo que ele fala que é necessário construir um projeto de uma ciência do homem unificada em que não somente se reunifique, se reintegre o homem na natureza e a natureza na vida ou melhor, o homem na vida e a vida na natureza isso que ele faz na conclusão do pensamento selvagem no debate dele com o Sartre, ele fala temos que reconstruir a ciência do homem reintegrando o homem na natureza isso não deve nada mais do que retomar em outros termos a discussão a forma como ele como ele lê Marx, Freud e Geologia que são as principais influências dele mas ele também fala sobre desconstruir o homem dissolver o homem e tudo mais então para aqueles que só escutam Levi-Strauss e não se deduzam na obra dele é estranho você ver o estruturalismo ao mesmo tempo vai levar o discurso sobre morte do homem e fundação de uma ciência do homem quando você vai de meando você entende que essas duas coisas podem ser afirmadas porque o que está se fazendo é uma afirmação da restrição de uma certa compreensão humanista do homem mas abre caminho para o humanismo alargado que é a questão que o Levi-Strauss traz esse projeto de uma ciência significada do homem da linguagem do inconsciente da história era a grande promessa do estruturalismo e ele acabou se esvacelando a partir de 68 muito pelo esgotamento daquilo que estava sendo feito dos azeros da época e também porque nas diversas disciplinas surgiram outras perspectivas Bourdieu desenvolveu isso as últimas consequências na sociologia tentando superar os limites de Levi-Strauss e de toda a parte culturalista da época mas por exemplo na antropologia surgiu uma antropologia interpretativa valeu-se a muito saber local a cultura um método compreensivo que rompe com o estruturalismo e relega ele para um escanteio só vira ressurgir o estruturalismo mais recentemente muito fruto de Descolar na França muito fruto do pessoal do Museu Nacional aqui que diz assim calma aí esse Levi-Strauss aquilo que fizeram com o Levi-Strauss é sacanagem porque o que fala que o Levi-Strauss fazia não é o que o Levi-Strauss fazia então retoma um Levi-Strauss muito mais interessante para algum deles com o Merck de Castro como fundador do pós-structuralismo não concordo com essa provocação mas é interessante para a gente entrar na discussão qual é o terceiro elemento que traz como característica o estruturalismo meio que já disse só para para segmentar o projeto estruturalista de integração interdisciplinar é um projeto onde tenta-se fazer uma ponte entre o indivíduo e a sociedade a partir da ordem do simbólico a sutura do simbólico ela é fundamental é isso que está não só o Levi-Strauss mas também está na forma como Merleau-Ponty leu o Levi-Strauss como Merleau-Ponty apontou de Mozart a Levi-Strauss isso aqui é promessa do estruturalismo e ele não via na época nesse artigo que é um artigo fundamental para mostrar que estruturalismo e teologia tem diálogos muito promissores ele considerava que era fecundo e que permitia romper o pensamento do sobrevôo e é isso e era com isso que se confundia o humanismo clássico um pensamento do sobrevôo um pensamento que era pressupunha uma subjetividade que pudesse se colocar no sobrevôo sem aprender como as estruturas emergem na imanência da realidade da interioridade das relações qual é a última característica do estruturalismo que também é importante para a gente setuar para sair um pouco da discussão ideologizante estruturalismo é sincronia contra diacronia história contra estrutura explicação contra compreensão necessidade contra contingência estrutura contra acontecimento não a fecundidade do estruturalismo e mais uma vez a obra Levis expressa isso muito bem é conseguir pensar as tensões estruturantes dessas dualidades só que como ensinou só assim no curso de linguística geral se você não começa com a apreensão da dimensão da sincronia você vai cair numa má apreensão da diacronia por isso que é necessário que você tenha a perspectiva do sistema como aquele que permite construir uma nova inteligibilidade da realidade ou senão você vai cair num atomismo você vai cair em explicações das mais ciclistas e mesmo obtusas dos fatos é a questão que o Sossir traz no seu debate com a fonética e trazendo os princípios da fonologia que Jacobson vai levar às suas consequências e os russos bem falei então as características falei por enquanto sobre o contexto da época falei que o estruturalismo ele é importante como uma fonte de pensamento crítico falei sobre o contexto desse pensamento crítico emergente e sobre as características do estruturalismo falta dizer o que qual é a importância do estruturalismo para hoje qual é a fecundidade dele nas ciências sociais na filosofia contemporânea eu vou falar muito rapidamente para a gente poder conversar um pouco mais sobre eu acho que a grande a grande a grande a grande fecundidade pode ser ao retomar a importância da obra de Moos e da escola francesa antropológica de 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 é francesa e como que leves-feu estruturalismo está situado nesta tradição para uma boa parte de vocês já devem saber o grande manifesto do estruturalismo que leves-feu fez foi basicamente a introdução ao álbum do Marcelo Moço que está lá até hoje no sociologia que está publicado aqui em português pela a gente vai fazer aqui na IFA agora pela UBU ali ele demarca a posição dele tanto de discípulo de 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 Moos quanto também dizendo Moos não nos atravessou o rio não chegou ele preparou um novo órgão com o ensaio sobre a dádiva mas ele não fez a gente chegar lá a renovação do estruturalismo no meu entender e aí eu trago a primeira contribuição à questão é de retomar a importância da obra de Moos desse debate com o ensaio sobre a dádiva quem faz isso muito bem lá na França retomando tanto a importância da dádiva quanto a importância do estruturalismo simbólico é o que se chama de movimento anteditalista de ciências sociais vocês conhecem esse movimento? é o Moos é o Moos M A U S é um acrônimo que remete ao Moos movimento anteditalista de ciências sociais que remete ao Moos e saia sobre a dádiva que é ligado para o Alain Caê e também para o Felipe Chaneale o que eles fazem? e isso é importante eu falar um pouquinho sobre como ele surge para vocês entenderem como o estruturalismo ele não deixa de estar ele levar a esse tipo de inovações intelectuais primeira coisa para falar sobre a importância do movimento anteditalista de ciências sociais mas é é uma demarcação em relação àquilo que dominava a sociologia na ciência da época basicamente Pierre Bourdieu Pierre Bourdieu eu não vou falar aqui na minha exposição para analisar isso porque eu acho que Bourdieu é um dos principais sociólogos do século XX é aquele que levou as maiores consequências a fecundidade do pensamento estruturalista mas ele meio que se esgotou no seu movimento de fecundidade e hoje em dia está no movimento de sair de Bourdieu muito em função daquilo que eu falei nisso da hipercrítica e da tendência do pensamento sociológico e social como um todo de não conseguir sair do movimento de denúncia sem trazer nada no lugar de desconstrução sem colocar nada no lugar o movimento anteditalista ele rompe então com aquilo que nós chamamos de utilitarismo radicalizado que existia tanto no âmbito do pensamento quanto na sociedade mais ampla e que existe hoje esse utilitarismo ele está em diálogo com o estruturalismo no seguinte ponto qual é o centro da reflexão das ciências sociais é o paradigma do simbólico a grande inovação existente na sociologia francesa e nisso do Caio é importante não se esqueçamos do Caio como é muito mal lido Moza é importante e ele é misturado importante é trazer a ordem do simbólico é aquilo que a militar chama de invenção do simbólico como sendo aquilo que permite articular as ciências sociais aquilo que permite o esforço de síntese da sociologia e da antropologia com as ciências não no sentido imperialista mas no sentido de operadora de sínteses que trazem a reflexão sobre o humano só que o paradigma do simbólico precisa também e isso é sair um pouco de Lévi-Strauss de um paradigma da dádiva que não seja reducionista na leitura que Lévi-Strauss faz da dádiva como que a dádiva é interpretada? como um princípio de reciprocidade como identificada a questão linguística do significado flutuante é um golpe de gênero de Lévi-Strauss a dádiva permite pensar muito bem as trocas de parentesco mas se torna muito abstrata retomar a dádiva do ponto de vista fenomenológico em conexão com a fecundidade da abordagem culturalista é um movimento que o pessoal do antivitalismo faz não dá para reduzir o dar o receber e o reprimuir a uma estrutura simbólica abstrata porque os momentos do dar o receber e o reprimuir fenomenologicamente são importantes e eles trazem a fecundidade paradigmática fundamental então só para sintetizar essa primeira contribuição do inacabamento do estruturalismo é romper com as tendências de redução do estruturalismo a algo como antagônico a abordagem problemológica e a algo que poderia já ter resolvido a questão posta por Marcelo Moço sobre o enigma do dom vamos falar de uma forma provocadora e o movimento antilitarista ele permite então prosseguir os avanços que foram ocorridos desde a posição estruturalista para trazer um paradigma simbólico qual é a segunda perspectiva que é relevante no nosso entender para a continuidade do movimento estruturalista é um diálogo por incrível que pareça com a retórica essa magia de pesquisa que também eu toco dentro do ateliê a primeira a primeira também é feita no ateliê de humanidades mas a segunda sobre a retórica ela me parece fundamental no diálogo com a obra de Lévi-Struz quem é de que retórica eu estou falando eu estou falando de Chayim Pé-Ramã o fundador da nova retórica se a gente se debruça sobre a obra de Chayim Pé-Ramã você é óbvio que não houve diálogo entre ele e Lévi-Struz diretamente mas houve com a Câmara é óbvio que há ali um forte uso de um método que podemos dizer estrutural que é a dimensão do logos da retórica mas qual é a importância de um diálogo com a retórica no nosso entender é porque a abordagem meramente semiológica não é suficiente a retórica ela traz uma dimensão de uma espécie de esquema generativo estrutural generativo que é criado existe a dimensão do logos eu estou falando da linguagem escotélica da nova clássica logos etos e patos é a treia de retórica e você não tem como fazer um estudo adequado da linguagem uma integração adequada das ciências humanas a partir do paradigma linguístico se você reduz a linguagem apenas as estruturas formais ou apenas a dimensão do logos com a retórica você traz a relacionalidade interativa e a pragmática ao mesmo tempo que não dispensa uma análise das estruturas formais que é muito bem feita por o Jair para o Romano no tratado da argumentação então eu não sei quais são diálogos possíveis que a gente poderia fazer com a palestra anterior mas tem diálogos possíveis onde a retórica ela permite trazer não somente uma elucidação sobre como que funciona linguagens formais mas também como que funciona o que podemos chamar linguagem do mundo da vida a forma como a linguagem comum opera a forma como a argumentação opera nem tudo é formalizada e se você abre abre tira do seu escopo da sua da sua campo de visão uma uma o quanto que questões relacionadas à razoabilidade e aos valores como sendo se a não som resumida e os argumentos meramente formais elas não tem sentido isso você tira quase tudo do âmbito da razão humana do âmbito da racionalidade né falando de uma outra forma trazendo o Paramount A lógica da argumentação não se reduz à lógica da demonstração. Quase nada no âmbito do conhecimento humano é totalmente formalizado em estruturas. Uma ilusão do estruturalismo seria pensar que, reduzindo as estruturas formais, você aprenderia como funcionaria a linguagem e a comunicação no âmbito da vida cotidiana e no tecido das relações. Não. Com a retórica você traz essa dimensão de como quase tudo humano é do âmbito do que o Perryman chama de império retórico. Não é demonstrável e não é pluralmente formalizado. É o âmbito da retórica. E a retórica retoma toda a tradição retórica, aristotélica, sobretudo a história. Reescreve a história do século XX, o Perryman. E eu vejo fecundidade muito grande no diálogo dele com o Levi-Strauss. Tem um artigo do autor, que eu não lembro o nome, e eu esqueci de consultar, num texto de homenagem, catatal, sobre a argumentação, mais ou menos na década de 70, que fala sobre as possibilidades que existem da retórica com o pensamento selvagem que o Levi-Strauss. E também sabemos que Lacan enfrentou muito com retórica também. Esses autores do estruturalismo chegaram a fazer certos usos, aproximações com a retórica, mas para questões pontuais. Pensamento selvagem é importante, questão de estrófagos e tal. O Lacan também tem algumas preocupações com a questão de topórica, é outra coisa, mas não se aprofundou muito. Estou caminhando para o final. Qual é o terceiro, qual é o terceiro movimento que eu vejo como estando aliás no estruturalismo e que também permite renová-lo, trazê-lo sob uma nova roupagem? É aquilo que a gente chama de História do Político. É um livro que é, tem um livro também da Ateliê de Humanidades, que é sobre o Rosa Valon, o pessoal da História do Político. Qual é a figura principal para trazer a dimensão do político? É o Claude Lefort. Eu não falei que essa atualidade é importante, falei que o Leopontia é importante. Só que Claude Lefort não é importante. Claude Lefort, ele está desde a década de 70, em certas tensões em relação ao Lévi-Strauss. Quem conhece os debates da época sabe que o Troca e Luta entre os Homens é um texto de 51, que é um texto que diz assim, olha, a interpretação que o Lévi-Strauss faz do moço é errada. Ele traz uma interpretação da Dássua do ponto de vista do político. É um discípulo de Meron-Ponty, foi testar metade em Meron-Ponty, publicou a obra pós-meron-Ponty. Então Claude Lefort, ele é importante porque ele não somente aproxima o estruturalismo e a filosofia, mas ele traz a dimensão do político como sendo fundamental. E tem três discípulos de Claude Lefort contemporâneos. Onde vai falar dele é Allan Carreco, do movimento antilitarista de ciências sociais. Dádiva é questão de político. O paradigma da Dádiva é o paradigma do político. Mas tem outros dois que são aí o âmbito que eu chamaria de história do político. Pierre-Roson Valon e Marcelo Bochet. Marcelo Bochet se teve algumas vezes aqui. O que eles fazem é que mostram que eles são claramente pessoas que saem do estruturalismo, mas o renovam, aproximando-se da pragmática, da hermenêutica e da fenomenologia. Pega o Marcelo Bochet, que infelizmente entrou muito pouco no Brasil, por enquanto, quase nada que está dizendo dele em português, o livro chamado Lê das Enxatemões do Mundo, Desencantamento do Mundo, uma história política da religião. O que ele está dizendo? O que ele está fazendo ali? Ele está mostrando que ele está fazendo uma síntese, vou falar muito rapidamente para não tomar muito tempo para você não traçar, uma síntese entre paradigma estrutural e paradigma que é a repórter histórico e estrutural. O método histórico e o método estrutural. Entre abordagem simbólica e abordagem diatrônica. mostrando que, ao mesmo tempo que a relação entre o religioso e o político é estruturalmente posto no âmbito simbólico, como sendo duas faces que às vezes se conjugam, às vezes se disjuntam, o religioso e o político, ele mostra também que eles se transformam ao longo do tempo. E ele vai fazer uma história da religião, desde as sociedades selvagens, passando pela divindade axial, passando pelo advento do monoteísmo judaico, as revessões existentes do cristianismo, até chegar à Revolução Democrática. Fazendo uma análise de como a estrutura se transforma ao longo da história, combinando sincronia e diatronia. Fazendo uma análise do simbólico, não em geral, mas na sua dualidade. Quando se fala do simbólico, você está falando de duas faces de Manoel, o religioso e o político. Para encaminhar para o final essa questão da história do político, o Pierre-Rosan Valon, ele traz isso, junto com o Marcelo Goucher, para pensar as mutações das nossas democracias. Com isso, traz uma lacuna muito grande do pensamento estruturalista, sobretudo do Leandro Strosch, mas também existe no ACAM, existem outros. Há dificuldade de pensar a democracia. Há dificuldade de pensar a dimensão do político. Para nós, por que isso é importante? E eu me caminho para o final com isso. Quando a gente pensa em democracia, quando a gente pensa em político, a gente pensa apenas como luta de poder e dominação. E não consegue perceber que a democracia se sustenta, antes de tudo, na ordem simbólica. Quando os franceses diferenciam La Politique e Le Politique, o Le Politique é o distanciamento simbólico da democracia. E eles fazem essa análise estrutural e fenomenológica, é uma síntese desses dois métodos, de como que a democracia emerge social historicamente e se transforma ao longo do tempo. E isso permite trazer uma luz para as discussões contemporâneas sobre a democracia, fisa-democracia, mutação da democracia e tudo mais, que é, no meu entender, uma forma fecunda de sair do estruturalismo utilizando o melhor dele, que é fazer uma análise sofisticada de quais são as estruturas simbólicas que instituem a sociedade democrática e como que elas se transformam articulando instituições, práticas e conceitos. E fazer uma fenomenologia disso permite trazer uma inteligibilidade para o contexto do presente. Para encaminhar para o final, eu quero trazer apenas mais dois israelizinhos. Toda essa minha discussão, para citerizar mais uma vez, eu trouxe três movimentos que podem fecundar, ao mesmo tempo superando e saindo da linhagem do estruturalismo. O movimento antigitalista e ciências sociais, o... Eita, me fugiu? Me lembra? A história não lembra, porque foi muito difícil. A história do político, e o terceiro foi a retórica. Veio agora a retórica, não foi? Pois bem, quando a gente traz a dimensão da fecundidade ético-política do estruturalismo, vem uma quarta contribuição que é importante, que é a relação do estruturalismo com o humanismo. Eu falei dos limites, hoje em dia, do pensamento crítico, quando o cara é hipercrítico. E sobre a tendência a inexistencialismos. Não existe o homem, não existe a mulher, não existe nada, até dizer que não existe terra redonda, não existe terra plana. Não quero dizer que isso resulta de inexistencialismos intelectuais. Mas quando você começa a minar e trabalhar um processo de construção epistêmica, você não consegue mais parar o dique, botar diques para um movimento de desconstrução e de colocação, de problematizações, de existências factualmente, e muitas vezes que podem ser demonstradas pela ciência, como sendo existências que se sustentam. Porque tudo vira discurso. Quando você retoma o debate de listras com o humanismo, ele traz uma contribuição para renovar a apreensão do humano. E não para simplesmente dizer que deve-se dissolver uma busca da questão antropológica básica sobre o que é o humano, o que nos faz humanos. No momento em que as coisas parecem ir rumo a barbárie, retomar a fecundidade da interrogação permanente que traz a reflexão espiritualista sobre o humano é fundamental no meu entender. Eu vou citar o Lelis Troux, para vocês entenderem, de dois textos que estão na propologia estrutural. Um deles é os Três Humanismos, vocês conhecem? Que é um texto fundamental. E o outro texto é a aula inaugural que ele fez com as defâncias, que é o campo da antropologia. Deixa eu ver, ele faz o quê? Ele fala o quê? Ele fala que a etnologia é uma terceira geração do humanismo. Eu proponho esse texto com o seguinte mote, levar a humanidade a sério, levar o humanismo a sério. Citando Lelis Troux, depois do humanismo aristocrático do Renascimento e do humanismo burguês do século XIX, a etnologia marca, para o mundo finito que nosso planeta se tornou, o surgimento de um humanismo duplamente universal. A etnologia, que puxa sua inspiração nas sociedades mais humildes e desprezadas, proclama que nada do que é humano pode ser estranho ao homem, e assim funda o humanismo democrático, que se opõe aos que o precederam, criados para privilegiados a partir de civilizações privilegiadas, e por mobilizar métodos e técnicas emprestados de todas as ciências, para fazê-los servir ao conhecimento do homem, eis ele, esse humanismo da etnologia, convoca a reconciliação entre o homem e a natureza, no humanismo generalizado. Segura a situação, nossa ciência, que já maturidade no dia em que o homem ocidental começou a entender que jamais entenderia a si mesmo enquanto, na face da Terra, uma raça ou um só povo sequer continuasse sendo tratado por ele como objeto. somente, então, a antropologia pode-se afirmar no que ela é, um esforço renovado e espiando o Renascimento, renovando e espiando o Renascimento, de estender o humanismo à medida da humanidade. É um humanismo que se faz pela diferença. É um humanismo que se faz pela apreensão da importância que se tem da relação com a alteridade para que se abra o humanismo. Como diz Patrícia Maligui, que é os principais hipertensos do Rio Orientalismo e orientador do Carlos, é um humanismo terminável. Mas, humanismo terminável, não porque não importa. Importa. A interrogação sobre o mando deve se sustentar. Porque é ela que dá a base normativa também para a apreensão política da realidade. Feita essa citação, eu termino a exposição dando sentido, então, de por que o nome é o estruturalismo, um movimento inacabado. Por que ele é inacabado? Inacabado porque a ideologização do debate e as grandes comoções impediram o desenvolvimento das promessas das potencialidades do estruturalismo. Inacabado porque a problemática do estruturalismo não tem como se fechar nem em disciplinas, nem em respostas acabadas. Inacabado porque, desde então, quase todos os movimentos intelectuais franceses e mundiais se estabeleceram em relação a eles. Inacabado porque tem o horizonte de ciências do homem e desse humanismo interminável por sempre reconstruir. E, por fim, inacabado porque, em face à fragmentação em curso hoje, ele ambiciona a unidade humana, uma ciência do homem, através da diferença, apreendendo a unidade humana na sinopuralidade, que é o grande projeto que ele distorce. e uma ética universal que se constitui pela relação com a alteridade e pela consciência do caráter relacional do humano, no pensamento e no âmbito da política. Com isso, eu acho que ele não somente é um movimento inacabado, como também é um movimento para se continuar a fecundar as ciências sociais, a filosofia, o pensamento contemporâneo e a política. Com isso, a gente, eu acho, que fecha bem. E aí 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 E aí